Eu não me importo com o que falam de mim Eu até gosto quando fazem assim Pois quando eu passo todos olham e começam a falar Até sai comentário do meu modo de andar Mas eu não me importo com o que fala essa gente Pois eu sou o tipo diferente Tem muita gente que sente inveja de mim Por isso falam e me criticam assim Mas é porque todos já sabem que na vida sou alguém E que nunca dei bola pra quem fala mal de alguém Pra que que eu vou dizer a esses que eu sou legal Se dor de cotovelo é natural Todos gostam mesmo é de viver sempre falando Que a vida dos outros sempre estão desbilhotando Será que essa gente não tem mais o que fazer Por que não procurar a vida alheia esquecer Eu não me importo porque já me acostumei Mas na verdade eu nunca me importei Pois o meu lema é viver bem E deixar viver também Porque agindo assim é que eu me sinto muito bem Pra que falar dos outros se é igual o nosso fim Falem bem ou mal Mas falem de mim Falem bem ou mal Mas falem de mim Falem bem ou mal Mas falem de mim